E aí, fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vezes eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Terra Mágica, sim Se você já curta Terra Mágica, comenta a hashtag Terra Mágica aí nos comentários, fechou? Se você já deixou o like nesse vídeo, mano, comenta a hashtag like E se você quer um salve, coloca a hashtag salve, que eu tô mandando um salve pra todos vocês Eu tô respondendo todos os comentários em todos os vídeos, então vai lá comentando, fechou? Lembra, já saiu dois vídeos além desse aqui no canal hoje, então confere aí, mano São vídeos muito da hora, então pra quem não sabe, Terra Mágica é uma série com vários participantes O canal de todos os participantes vai ter aí na descrição, mano, passa o like É importante vocês conferirem o que tá acontecendo no canal dos outros, tá? Que é nóis, fechou? Bom, pessoal, alguns inscritos chegaram pra mim e comentaram Que o Keybox tem uma base secreta, tá? E ele não anda mostrando coordenadazinha no mapa Ele anda botando tarja preta, essas paradas E hoje, os inscritos comentaram que tava nesse bioma, por aqui, nesse bioma aí, tá? Então eu decidi tá indo em busca dessa base do Keybox Porque, mano, o Keybox tá trolando a Jota, ele já trolou a Jota, tá? É, tá, mano, então ela explodiu base, já ele tá se achando os ricosos da série E não vai ficar assim, tá? Mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Que é muito importante Se você for novo, mano, se inscreve, tá? E se você não marcou o sininho ainda pra vocês não receberem Receberem todos os vídeos aí Marca o sininho, tá? Vocês vão receber tudo o que tá acontecendo aqui no canal E, segue na mesa e só se achar tudo aí na descrição E na tela também, que é importante, fechou? Bom, galera, vamos lá Vamos procurar aí essa base do Keybox, tá? Mano, eu espero que eu ache Tá, e no Minecraft lagoon, tudo nada Porque eu também tô pão no vídeo Tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo Pera aí, deixa eu só Desativar isso da... É isso aqui, pera aí Não, não era isso Não era isso que eu piorei, né, gente? Meu Deus, tá dando esse assim mesmo Vamos... Pera aí, cadê? Vamos voltar pro lagoon, performance Pronto Vamos lá Deixa eu ver por aqui Vamos caminhar por aqui É, mano, é porque tá noite, né? Tá, não, tá amanhecendo Nós temos que ir visando aqui Tá, beleza Deixa eu só comer um pãozinho aqui Pra regenerar nossa vida Que beleza Vamos em busca dessa base, gente Temos que encontrar essa base do Keybox O que, mano? Eu quero, eu quero, né? Uma visitada Ver como é que tá a base dele Ver o que tá acontecendo Ó, o que é isso? Iron Iron Gravel Ô, louco Eu tô... Eu tô sobre picareta Mas tem Iron Gravel Olha, não tem um coelho aqui Eu não quero coelho, não Tem um zumbi também Deixa eu matar esse zumbi Não gosto de zumbi Pera aqui, zumbi Beleza Nossa, essa espada é muito boa, gente Na moral Essa espada é muito boa Dá um tapa, gente Já, já fica Mas beleza Bom, pessoal Vamos ver se a gente Encontra aqui essa base do Keybox, né? Bora Vamos dar uma olhada Ó, tem um Lucky Block lá em cima Vamos abrir esse Lucky Block Esse Lucky Block é da sorte Lucky Block quando tem Esse bagulhinho Sempre é da sorte Então vamos lá Vai que será Vem diamante pra gente A gente tá precisando De uns minérios Precisa dar as mineradas aí Então Vamos abrir esse Lucky Block aqui Se alguém não abriu, né? Já Porque, né? Vai que Alguém já passou por aqui Já deu aquela Brina aí Nesses Lucky Block E gente Obrigado os episódios do pessoal Pra vocês falarem base Pra gente dar uma visitada Do pessoal Essa parada, tá? Olha o que matou Ripe, velho Nossa Aqui não dá Eita Eita Ô, Zubi Sai Para Ai, Lago Vem pra cá, né? Muito obrigado a você Talvez Não tem ninguém Ninguém não serve Ainda bem Porque, né? Daqui a pouco O pessoal ia vir aqui E matar a gente, mano Não é mais A gente tem que cuidar Tá Outra coisa que vocês falaram É que É que tá chovendo, né? Eu acho que tá chovendo Pera aí Mostra pra mim Porque eu desativo Aí, ó Tá chovendo E a gente pode tirar a chuva Tá, gente? Tá, ó Aqui é o block block Bora abrir É Vem cela de cavalo Meu Deus do céu É bom Porque a gente pode domar Um cavalo aí Nos próximos vídeos Deixa eu ver o mapa aqui Como é que tá Onde a gente tá Meu Deus Vai mapa ativa Por que o mapa Não tá Ah, eu troco aqui Não baguei errado, eu acho Não, era no X Que ativava o mapa Aí Aqui vem Tá Olha, tem uma vila Ali pra frente Eu acho que não tá Uma vila, né, gente? Eu sei meio Cara assim Uma vila Tá, eu vou Eu vou voltar Pra cá A catedralha Tá ali, né? Vamos nessa vila Nossa, tem um creeper aqui Deixa eu matar esse creeper Creeper! Colou Na cabeça do creeper aqui Bom, vamos pegar Beleza Vamos ver nessa vila Vai que ele tá morando Nessa vila E a gente não sabe, né? Então já é bom A gente dar uma investigada Por aqui É Ó, é um castelo, mano Nem uma vila é, não É isso aqui O zumbi todo Todo loucão Mata o zumbi Vou matando Juro, eu vou subir com esse cooper Porque cooper é fácil de pegar Mano Tem uns pássaros loucão aqui Mano, a gente tem que encontrar essa bag Meu Deus Será que foi alguém que fez esse castelo? Caraca Mano, eu acho que eu vou morar nesse Olha isso É, morar aqui eu não vou não Porque, né? É fácil da galera saber Porque isso aqui vai dar pra ver Ah, não Será que o box tá morando por aqui, gente? Acho que não, hein? Acho que não mais Vai que, né? Vai que Aqui tem comida Eu não vou pegar Eu só quero ferreiro, gente Em toda vida Todo mundo só vem o que? Até de quem? Do ferreiro Sempre Tá, e depois eu vou resolver Essa questão do lag, tá, gente? Sai É porque eu tô upando o vídeo Eu tô com o meu navegador aberto E o Google Ele consome muita memória RAM Ele acaba Lagando um pouquinho, tá, gente? Mas Nos próximos vídeos Eu prometo que não vai tá assim Então é nóis, ok? Tá, aqui Não é, gente Aqui tem uma vila normal Só que as ilhas aqui Tem esse bagulho redondo Então, tipo Brawlers Deixa eu quebrar isso aqui Nossa, eu tô fazendo uma picareta, hein? A minha que quebrou De tanto que eu tô Quebrando bloco aqui Meu Deus do céu Mas beleza Vamos aqui Beleza Saímos Saímos Mas tem um monte de folha Aqui, meu Deus do céu Tá, vamos sair por aqui Boa Boa, boa, galera Bora Procurar essa base, galera Vamos que vamos Porque, mano Vocês podem ajudar também Vocês falem aí No que tá perto Tava lá no vídeo do Xbox E vejam no que tá perto Vai lá, tipo Ah Tá perto de tal coisa Tá Onde tá em tal local E tal Mano Só bora, tá, gente? Ajuda aí Eu quero encontrar essa base, mano Então, comenta aí Porque, mano Imagina a gente Contra a base Ah E outra coisa também Que vocês comentaram É que dá Nossa Que dá pra fazer Armadura com aqueles Meteoros Tá Que caem aqui Que caem aqui Então, eu vou fazer Também uma armadura De meteoro Pra mim, gente Vou fazer Vou fazer Uma armadura De meteoro Loucona Tá, beleza Vamos procurar aqui Mano Eu vou Vou encontrar essa base Gente, é sério Tá, vamos procurar aqui Vamos passar esse rio Vamos voltar Pra onde estava Eu tô Acho que eu tô Voltando Pra onde está Bem que isso A gente tá acontecendo É, beleza Bora Vamos pra subir Vamos naquela direção Aqui Vamos que vamos Né, gente Beleza Mano A fome aqui Tá descendo Rapidão Gente Não tem noção Beleza Vamos pra cá Agora Vamos Dá só uma caminhada Pra cá Pra ver Se a gente já Acho por aqui E GG Né, galera Beleza Deixa eu ver Aqui é onde a gente Tem caído naquela hora Será que aqui Vai que ele vai embaixo Da água, né Ninguém sabe Vai que o Bob É louco mesmo É base secreta Que ele fez, né Vai que, né, gente Mas beleza Hum Suave Aqui tem Um deserto Será que aqui Pera Bora Bora ver Aqui tem uns buracos Tá cavado aqui Opa Será que aqui Não, não é Ou pode ser Não sei Não sei Vocês podem comentar E me ajudem Tá Porque eu não estou com tempo Pra ficar assistindo O vídeo do pessoal Não Você tem que ajudar Aí, tá Mas bom, galera Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Foi um episódio básico Aí Tá Nos próximos vídeos Eu prometo Vai ter mais coisas legais Mas é que eu quero Em busca dessa base Do Kimox Não quero encontrar Essa base Que eu vou gravar De novo Tá, gente Mas eu espero Esse vídeo Mano Se você já viu Os outros vídeos Da série Vai estar aí No canal Deixa o like É muito importante Se você não deixou Ainda Se você não se inscreveu No canal Se inscreve aí Marca o sininho E aí Valeu Falou E fui